Ah mano, não mostraram de novo Quê? O que? Não, pera Pera, pera, volta Ah não, pera aí Não, creio Ah não, velho Mano, não é a Yuri É a King, mano É gente Olha, por essa eu realmente não esperava, bicho Por essa eu realmente me surpreendi E isso aí foi o finalzinho do react, tá? Mas sim Sejam bem-vindos a mais um react de Coffee 15 aqui no canal E eu vou colocar aqui pra vocês o meu react na hora aí De quando eu soube e quando vi O trailer de Ryo Sakazaki e Robert Garcia, né? O Tigre e o Dragão de Art of Fighting E pois é, gente Uma formação aí Do time Art of Fighting Meu Deus, gente Gente do céu Essa eu não esperava Gente, essa eu não esperava Enfim Vocês verão aí como foi a minha reação ao trailer De Ryo e Robert, né? E vocês já viram um pouco aí da minha reação De como foi aí a formação do time off Mas Bom Vamos ao react Depois da vinheta Bom, gente Parece que de fato eu errei, né? Eu ainda Eu tava na dúvida Tanto que A primeira vez que eu vi a silhueta No Twitter oficial da SNK Que eles colocaram Eu fiquei Hein? Tanto que eu só postei no Twitter assim, né? Que eu retuitei No Twitter oficial da SNK E só coloquei assim Hein? Porque, olha Tava difícil, hein, bicho? A SNK dessa vez caprichou, cara E eu arrisquei bem hard Eu achei que não era dois personagens Só daí depois que eu vi Depois que falaram Que eles colocaram aquela frase No plural Só bem depois que eu vi Só que eu tinha arriscado o hard Que era o Yamazaki Que o Yamazaki tava segurando a jaqueta dele E tudo mais Mas É Parece que boa parte da galera acertou Ryot Sakazaki E Robert Garcia Confirmados E mostrados Pra The King of Fighters XV E pelo que deu pra ver aí Tá dando pra ver aí na thumb Eles não mudaram, né? É o mesmo design, aparentemente Do KOF 14 Mas Mas Eu já reparei que tem alguma coisa Alguma mudançazinha Nos dois ali Bom Enfim Chega de enrolete aqui Vamos clicar aqui no trailer Né? Vamos clicar E vamos conferir Ajeitar aqui a tela Colocar Picture in picture Aí Enquadrar certinho Foi E vamos conferir aqui Fazer o reaction Aqui com vocês Do trailer de Robert Garcia E Ryot Sakazaki Em The King of Fighters XV Pelo que já deu pra ver No título Hum Fechou o Team O Team of Fighters Rapaz Quem será? Yuri? Será? Vai ser a Yuri? Oh Será que não? Vamos ver, né? Bora Oh Rapaz Abertura Hum Olha Eles mesclaram a abertura Igual o Off 13 Peraí Rapaz Que rio monstrão é esse? Que nem o Terry Rapaz Tá Tá fortão Tá com as musculinhas Igual o Off 13 Mano E tá Ele tá bolado, hein? E Ryot tá Boladão, hein, bicho? Ó Olha Rapaz 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 Que rio boladão é esse, véi? Cê é louco, mano Ó De fato É o mesmo design Do Coffee 14 A diferença é que Ele tá Bem bombado Tá Tá bem mais bombado, cara Tá no mesmo nível aí De musculinha, né? As musculinhas Do Coffee 13, bicho Igual o Terry Igual o Terry Bogard Mano Ó Ó Ó Olha ali, cara No peitoral dele Meu Bicho Tá um tanque, véi O rio tá um tanque, maluco Cê é doido Eu gostei Essa mistura aí, né De Da abertura É do off-1 E do off-3, mano O Robert também tá Tá um pouco bombado, hein Comparação ao Coffee 14, hein E é o mesmo design também É a mesma roupa do Coffee 14 Mas ele tá um pouquinho bombado também Só que o rio tá um tanque, cara O rio tá um tanque, bicho Esse é o tema do time deles É o tema do Art of Fight É o efeito Peraí O efeito do Desse Arrochocó Deixa eu voltar aqui Tá parecendo Fanta, cara Esse não parece Refri Fanta, cara Olha só Parece Fanta, mano É, o efeito do Arrochocó, hein, velho O efeito da magia Meu Deus do céu O rio tá monstro, velho Nossa Não, peraí, pera Pera, pera Negócio que eu já não curti, cara Negócio que eu já não curti Deixa eu colocar aqui Ah, velho Não, que corridinha é essa, cara Que corridinha é essa do rio, maluco Cara, não, isso eu não gostei, cara Isso eu não gostei Mas que corridinha é essa do rio, cara Ah, legal, legal, tá Legal, os combos são legais Os combos são legais Mas essa corridinha do rio, eu não canto Eu não canto Aí Nossa, que como foda é isso do Robert, velho Gostei, gostei Oh, opa, opa, opa Novidade de gameplay Opa Vou voltar aqui Olha Igual no Street Fighter 4 Isso aí é igual no Street Fighter 4, gente Isso aqui Esse estilo de counter aqui Isso daqui é novo, hein É mecânica nova, rapaz Interessante Igual no Street Fighter 4 No Street Fighter 4 eu gostei disso aí Dessa mecânica aí De um golpe carregado E stunar o oponente Cara, olha, interessante, hein Interessante Gostei desse H1 do rio Gostei Oh, isso eu gostei Bacana, cara Oh Ah É o mesmo do KOF 14 Do KOF 13 Ok Não, peraí, peraí Deixa eu voltar Eles não mostraram o clímax Deixa eu voltar aqui Eles não mostraram o clímax Deixa eu voltar aqui Eles não mostraram o clímax Ai, SNK Não, velho Não Não faz isso Não faz isso comigo, velho Ah, mano Não mostraram de novo Team Hard of Fighting Surprise, motherfucker Aí sim Fomos surpreendidos novamente Quê? O que? Não, pera Pera, pera Volta Ah, não Peraí Não, creio Ah, não Velho Mano Não é Yuri É a King Mano Rapaz 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 Shatter all expectations Mesmo Bicho Apesar de que o Ryo e o Hobbit Estão com o mesmo design Do KOF 14 Só o Hobbit Que tá um pouco mais bombado E o Ryoko Tá um monstrão Tá um monstrão Tá um tanque Mano A King Tá no time Hard of Fighting Velho Tá no time Ryuko no Ken Igual no KOF 11 Que quem aí lembra No KOF 11 Quem tava no time Hard of Fighting Era a King Também Só que ao invés do Hobbit Era a Yuri O Hobbit apareceu Como um personagem secreto Personagem extra Depois Na versão Pro Playstation 2 Olha Bicho Mano Como no KOF 11 Cara A King No time Hard of Fighting Mais uma vez Caralho Mano Isso significa Que a Yuri Tá no time Das mulheres Junto com a Mai E junto com a Próxima Que será revelada Quem será Velho Quem será Que tá no time Das mulheres Ao invés da King Mano Que doideira Cara Que doideira Mas eu vou Eu vou voltar aqui No trailer Bicho Deixa eu voltar aqui No trailer Inclusive voltar Na parte aqui Pra relembrar Mais uma vez Nossa Que nostalgia Foda Cara Esse começo Do trailer Ó Mano E uma mistura Assim Foda Com as aberturas Do primeiro E do terceiro Art of Fight O tigre e o dragão Rapaz Mano Esse Tá um monstro Tá um monstro Ó Ó Aosho O copo De infanta Meu Deus do céu Eu só não gostei Eu só não gostei Dessa corrida Do Rio Cara Sinceramente Eu não gostei Dessa corrida Do Rio Cara Não sei Eu não sei Se porque Ele tá um tanque Ele tá um tanque Ele tá um monstro Cara O Rio Tá um monstrão Um monstrão Mas Bicho Eu não gostei Dessa corrida Dele E de fato O cenário Do Art of Fighting É o pau Pau Café Então É o pau Pau Café Então Aquele cenário Do parque É o cenário Do time Das mulheres Eu acho Aquele cenário Do parque Deve ser o cenário Do time Das mulheres Bom Olha Em termos De combos Dos golpes Tá muito bom Os dois ficaram Ótimos Então Ó Pera aí Tem uma coisa Até Voltar aqui Que eu reparei Eu reparei No Cooken Ix Dele Aqui Do Rio Fazer o Cooken Ix Dele Aqui Ó Isso Pauzinho Frame Bem certinho Ó Eu acho Que esse Cooken Dele Né O Ix Ele tá Meio desalinhado Não tá Parece que tá Saindo debaixo Do braço Dele Não é Que quem aí Manja de Mugen Principalmente Que Manja de Sprites Como eu Que vejo Os sprites Ali Tudo mais Tá desalinhado Né Parece que tá Desalinhado Ali Não tá Saindo Não tá saindo Da mão Do Rio Parece que tá Saindo debaixo Do braço Dele Bizarro Isso Mano Bizarro Que até Se vocês Verem O Ex-Skate Do hobbit Tá certo Ali Se a gente Tá bom Dele Certinho Mas O Ex-Woken Do Pio Não Tá Tá desalinhado E ó Ali ó A mecânica nova E vou voltar Aqui ó Eu vou voltar Aqui Ó Tá Ó Retiro O que eu disse Tá um pouco Desalinhado Também Tá um pouco Desalinhado Também Esse O Yugi Esquen Do Robert Tá um pouco Desalinhado Não parece que tá Saindo Da Da mão Da mão Dele Velho Parece que tá Saindo um pouco Abaixo do braço Também Cara Olha É SNK Isso aí tem que arrumar Cara SNK Isso aí tem que arrumar Velho Isso aí tá Bizarro E ó Isso Eu gostei Isso lembra Muito A mecânica lá Apresentada No Street Fighter 4 Do O golpe carregado Pra stunar O oponente Eu gostei Demais disso aí Gostei Essa Essa Corridinha Do Rio Cara Essa Corridinha Do Rio Eu não gostei Velho Ah Nossa E aí Ah Velho Eles vão mostrar O clímax Velho Vai Tá aí Olha Mano Mano Que foda Cara Igual no Coffee 11 Só que né Ao invés da Yuri Tá o Robert E a King Tá de volta No Team Art of Fighting Cara Sensacional Bicho Eu quero ver Eu quero ver como é que vai ser Essa interação aí Do Team Art of Fight Principalmente entre Rio E King Mano Que o Rio E a King Até hoje Tem um né Digamos um Um amor platônico Um com o outro Um tenta É Um tenta Se declarar Um pro outro Mas um tem vergonha Do outro É aquele negócio né Vamos ver como é que vai ser A interação dos dois aí Cara Meu Deus Realmente Hein Realmente É Não Que eu ia falar É SNK danado Realmente Em share All Expectations Mesmo hein Mano A King No Team Art of Fighting Velho Então a Yuri Tá no Team Das Mulheres Quem será Bicho Quem será Que vai ser agora A terceira Personagem Pro Team Das Mulheres Porque então é Yuri E Mai Que a King Tá no Team Art of Fighting Junto com Rio E Robert Meu Nossa Nossa Que doideira Que tá esse Coffee 15 Que doideira Bicho É Cês viram aí Né Gente Nossa Mano A King De volta No Team Art of Fighting Velho Depois de Coffee 11 Que a única vez Que ela participou Do time Minha off Foi no Coffee Foi no Coffee 11 Junto com Rio E Yuri Agora junto Com Rio E Robert Velho E pois é O retorno Do Tigre E do Dragão De a off De Ryuko No Ken E Ryuko Tá um monstrão Tá um tanque Apesar de eu Não ter gostado De algumas coisas Nele Com uma corrida Dele que tá Meio Tá meio Bizonho Eu não gostei Ali E o Robert Cara O Robert Que no geral Tá muito bom Tá muito bom mesmo Pois é bicho Time Art of Fighting Formado Significa o que? Que teremos Mais uma análise De times E olha Eu não vou atrasar Dessa vez Tá Vai ser nesse sábado Sem falta Aqui no canal Tá A minha análise Ponto a ponto Do time Art of Fighting Em The King of Fighters 15 Tá certo Nesse sábado Sem falta Sem atraso Como foi Do time Orochi Que saiu Apenas ontem Aqui no canal Inclusive Pra quem não viu Ainda A minha análise Do time Orochi Vai aparecer No finalzinho Aí do vídeo Tá E é isso Gente Pra quem me assistiu Até aqui E não é inscrito Ainda Se inscreva Clica no chininho No blam blam Das notificações Porque aqui São vídeos novos Todos os dias Beleza Um forte abraço Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima E bicho Que doideira Que doideira Que tá esse Coffee 15 Maluco Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri